Eu não gosto de falar para a câmara... Sup! Aqui é Mind Bizarre. Eu queria experimentar a ver como é que corre falar para a câmara. Estamos a ver, não sei se vocês gostam ou não, mas experimentar não custa. Eu vou fazer uma espécie de balloon head. Acho que o tipo em si é self-explanatory. As cores que eu vou usar é principalmente azul e para fazer outros tons. Azul escuro. Também vou usar o branco e o preto. E vocês vão ver como é que se faz. Como sempre. Ok, não lembro sempre, mas é a parte das vezes. Eu ponho cola o HO neste pensório. Enquanto a cola segue, vamos começar a delinear as coisas com o branco. Podem fazer com o lápis branco, podem fazer com o lápis preto, podem fazer com a tinta preta, com a tinta branca, mas... Eu recomendo mais tinta branca. Porque é uma certa. Não sei se o mesmo caso com toda a tinta branca é mais fácil de sair da pele. E ninguém quer ficar com marcas em espanhol. Fácil, sempre. Agora o que eu vou fazer é pintar a cara com o azul. Agora que a cara está azul, antes de passarmos ao estado, vamos pintar à volta e até aqui as tapalas por depois. Podem usar o casal, podem usar o que quiserem para tapalas. Na verdade é diferente. Vamos pintar aqui à volta de preto. E agora vamos passar aos tons mais escuros do azul. Agora é assim. O truque nesta parte é não exagerem na água. Porque vocês não querem que o que já está feito saia. E querem que de certa forma fique por cima e consigam fazer um blendinho, por assim dizer. Portanto, tenham cuidado. Não exagerem na água. Agora que as minhas sombras estão feitas, vou passar aos highlights. Tchau, tchau! Peçoo. E hai! Tchau, tchau! E até a próxima! Tchau, tchau! E até a próxima! Tchau, tchau! E aí Tchau! E aí Tchau. Portanto é assim a minha cabeça de balão, baloné, como quiserem chamar. Se gostam assim deste formato deixem um like, um comentário ou quiseram um feedback é sempre bom. Porque é da maneira que eu sei se vocês gostam, se devo continuar, se não devo continuar. Eu vou continuar a fazer vídeos de qualquer das maneiras. Eu não tenho jeito muito para falar para a câmera. Já sabem, comecei-me a ver em outubro, dia de halloween, se quiserem coisinhas creeps e tal. É só dizer. Espero que tenham gostado. Aqui é Line Bizarre. E eu vejo-vos na próxima quarta-feira. Tchau. 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 Tchau.